Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vlog de viagem e eu estava na casa da minha amiga que mora em Vila Velha, no Espírito Santo, e eu gravei alguns dias com a gente. Então nesse dia a gente queria fazer o dia render muito e a gente resolveu acordar pra ver o nascer do sol e resolvemos fazer um piquenique de café da manhã. E aí a gente estava preparando algumas coisas como bolinho de banana, tapioca, pegamos algumas frutas e separamos pra fazer o piquenique. Se você precisar de tudo, se você precisa de tudo, se você precisar de tudo para acreditar em mim, se você precisar de tudo para manter sem mim, sem mim, sem mim, sem mim, sem mim. Oh, I apologize for cutting you off From a life I have not been able to be I've been getting sewn to the bed I've been getting painted red and Shipped out to sea Still don't think time was wasted Started arguments and you were wasted You were needing that Ooh, I saw her in every song In every wrong Beautiful, see the world that way You'll say yes to anything Believe in what they say Take a walk With your ultraviolets They fill my soul Your ultraviolet And every time I know the truth Speak in one way Between me and you And I'm far on my own Swallow the song To serenade the ultraviolets all along Gente, a gente acabou de comer Pera São 6h37 A gente vai pra academia daqui a pouco Gente, a Ana come muito pra quem não sabe, tá? A gente tá achando, ela comeu quase tudo só Foi mesmo Comi tapioca, comi isto Dois copos de iogurte, tá? Tô assim Agora a gente tá indo pra academia E se eu vou treinar, não sei Porque eu comi muito Mas eu tô indo pra acompanhar a Gabi Então eu estou indo Mas agora se eu vou treinar é outra coisa Agora a gente acabou de ser da academia Não treinei, como eu falei Então não ia treinar, né? Porque eu tava E eu comi muito no café da manhã Agora a gente tá indo no salão Que a Gabi vai fazer a manutenção da unha dela Aí eu vou acompanhar ela Aí depois eu mostro os resultados da unha E aí, gente Já chegamos no salão Aí a gente vai almoçar E Esqueci que eu falei que ia mostrar a unha da Gabi, né? Mas eu vou mostrar daqui a pouco E acho que agora a gente vai pra piscina Ou pra praia, eu não sei Mas é isso Mas é isso Mas é isso Oi, gente Agora é o meu meio Porque a gente vai mais na frente Comendo um pique que eu comi muito Nessa viagem da Lúdia Então como eu ia já tá com a Lúdia Eu vou lá no Lúdia E eu vou mostrar a minha companhia Agora eu tô com Esse shortinho preto Short size E esse top laranja Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E mesmo a Gabi Legenda Adriana Zanotto